Seca Kama As forças de defesa aérea russas receberam um novo software para a destruição de mísseis RIMARS. As defesas aéreas russas receberam um novo software que lhes permite detectar, atacar e abater rapidamente foguetes guiados com precisão disparados pelos sistemas norte-americanos RIMARS e M-270, recentemente fornecidos à Ucrânia. As informações foram divulgadas por um comandante de uma unidade de defesa aérea russa baseada na região de Zaporizia. Inicialmente, as defesas aéreas russas não entendiam o que eram os foguetes RIMARS e M-270, mas, após o novo software, eles se tornaram um alvo normal. Detectamos, rastreamos e destruímos livremente sem problemas. Os Estados Unidos e vários outros membros da OTAN forneceram às forças de KEV, cerca de 20 sistemas RIMARS, e 16 sistemas M-270, desde o início da guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro. Esses sistemas são armados principalmente com foguetes guiados por GPS da série M-30, que têm um alcance de mais de 70 quilômetros. A nova atualização de software permitirá que as unidades de defesa aérea russas façam cálculos quase 100% mais precisos, permitindo-lhes derrubar rapidamente esses foguetes. No entanto, apesar da melhoria nas defesas aéreas, os sistemas RIMARS e M-270, provavelmente continuarão a representar uma ameaça real aos alvos civis e militares russos. M-270, provavelmente a ameaça real aos alvos civis e militares russos. M.370, provavelmente a ameaça real aos alvos difíceis de dislodicação. M.370, provavelmente a ameaça real aos alvosradando, 很 Tchau, tchau.